Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata, Ratuna Matata, Ratuna Matata, o seu...